O Tribunal de Contas do Estédulo multou a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, por descumprimento de decisão judicial. A punição aplicada pela corte se refere a uma licitação lançada em Ponta Grossa para a contratação de uma empresa especializada na montagem e na desmontagem de estandes mobiliários e outras estruturas para serem utilizadas em um evento da cidade. Depois de desclassificar uma empresa no certame, a prefeitura deixou de abrir prazo para que a representante pudesse juntar suas explicações para recorrer dessa inabilitação. Segundo o Tribunal de Contas, a gestão municipal manteve a posição mesmo depois da emissão de uma determinação judicial. Conforme o órgão da prefeitura, ela deveria oferecer a oportunidade de contraditório à empresa desclassificada na licitação. Por conta desse problema verificado, o pleno do Tribunal de Contas multou em R$ 5.200 a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do PSD. A decisão foi proferida pelo conselheiro Maurício Requião e foi seguida pelos demais membros do órgão colegiado. Ainda cabe recurso da decisão. A produção do Jornal da Manhã entrou em contato com a prefeitura de Ponta Grossa para saber se a administração vai recorrer do caso. Mas nós não obtivemos retorno.